Ei, meus amores! Tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui neste canal. Se você ainda não é inscrito, já se inscreve aí, já deixa o seu like e ativa as notificações pra você não perder nada aqui do canal, tá gente? Vamos lá! Hoje temos aqui um provador que eu amo de paixão gravar, tá gente? Provador da Zara. Nossa, eu tava com saudade demais dos provadores, vocês não estão entendendo. Provador que eu amo, Zara. Gente, olha, eu vou falar uma coisa pra vocês. Tá difícil gravar provador na Zara, viu? Porque toda vez que eu vou na Zara gravar provador eu quero sair de lá com mil looks, com tudo, tudo. Tem muita coisa linda. Eu já adianto logo pra falar pra vocês, tem muita coisa linda. Eu gravei três provadores na Zara, então a gente vai ter bastante vídeo da Zara por aqui, tá bom? Então hoje é oficial, vamos conhecer um pouquinho das novidades, das tendências. Nos provadores eu sempre comento um pouquinho com vocês sobre modelagem, sobre cores, sobre o que que é moda, né? O que que tá aí na moda. Mas eu quero deixar um recadinho, nem tudo que tá na moda te convém, tá bom, gente? Se tá na moda e não faz o seu estilo, pega um negocinho e descarta. Não precisa endoidar, tá bom? Olha, esse negócio tá na moda, mas não tem nada a ver comigo. Não precisa usar, não usa. Ah, isso aqui é moda, olha, legal nas pessoas, mas em mim não dá, não tem nada a ver com o meu estilo. Descarta, tá bom, gente? Então é isso. Bora conferir os looks da Zara comigo. Mas antes, não se esqueçam que a gente tem vídeo todos os dias aqui no canal. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, às 11 da manhã, tá bom? Então é isso, bora! Aquele look que está super em alta, estilo Juliette, né, gente? Olha só, sobreposição aqui com top numa camisa azul, tá? Geralmente a Juliette usa com uma camisa branca, né, mas a gente não é obrigada a usar só com camisa branca e nem top preto. Tanto que eu vou fazer outra sobreposição com camisa branca que não vai ser com top preto. Então hoje eu fiz essa aqui com top preto e a camisa risca de giz aqui, né, azul com branco. E aí coloquei um pontinho de cor no pé. Primeiramente porque foi essa sandália que eu trouxe, mas combina, né? Eu já trouxe tudo pensando em combinar, ó. Então a gente tem azul com vermelho e o top maravilhoso com esse camisão, que pode ser um vestido, mas eu usei de outras maneiras também. Vocês vão poder ver nos outros vídeos aí como eu usei esse camisão, tá? Hoje eu estou usando ele assim, como vestido. Se você não se sentir confortável, você pode colocar uns shorts. Mas como esse camisão é bem grandão, ó, não precisei colocar shorts, estou super confortável e eu não gosto de curto, né? Então assim, está excelente. Ele é um pouco maior atrás e aí ficou parecendo um vestidinho mesmo. Gente, eu gostei bastante dessa proposta. E aí, vocês curtem? Mais um look, gente, que eu achei que eu ia amar, mas não amei, tá? E está sem preço. Tanto a blusa quanto a saia. Eu achei que ia ficar muso esse look, mas aí eu coloquei no corpo e não gostei. Várias vezes isso acontece, né? Às vezes a gente coloca um look que a gente acha que vai ficar lindo e fica péssimo. Tipo, é o caso desse. Ficou péssimo, sério, gente. Não usaria de jeito nenhum. Parece um vestido, mas na verdade é uma saia, ó. Não sei se é separado com outra blusa, não sei. E uma blusa, ó. Pra mim, nenhuma das duas deu o caimento bom. Achei a blusa maravilhosa quando eu vi na vitrine. Mas quando eu provei, eu não gostei. Quando eu vi no cabide, eu achei maravilhosa. Achei que ia super combinar, porque é o mesmo tecido e tal. Mas assim, não gostei nem da saia, nem da blusa. Do caimento de nenhuma das duas, na verdade, ó. O que vocês acharam? Eu sei que às vezes eu não gosto de algumas roupas e vocês falam Ai, tava maravilhosa, não sei o quê. Mas conta aí pra mim, ó. Eu não usaria, tá? Achei... Sei lá, achei que a saia não tem caimento bom. Achei ela estranha. Não gostei. Sabe quando você prova e tipo, ai... Passo, passo, faço. Quase não amo um vestido, né? Lindo esse aqui também. Gostei. Bastante. Só que eu ia acinturar ele, porque eu não sou obrigada a não usar nada acinturado, gente. Ó, se eu acinturar ele, vocês concordam que ele vai ficar bem mais bonito? Olha aqui, gente. Olha a diferença que dá se você acintura o vestido. É que ele é soltinho, né? Pra quem gosta de vestido soltinho, ó. Esse aqui é uma ótima sugestão, ó. Ele é plissadinho aqui, tem, né? Ó, tem um babadinho embaixo, aquela tendência super de babado. Mas eu passo esse vestido assim, muito sem cintura, sabe? Eu sei que tem pessoas que gostam, mas não é o meu estilo. Esse tá 359, tá? Ele é lindo, mas faltou acinturar, né, meninas? Tudo bom? Faltou ele ser acinturadinho pra mim. Mas que ele é bonito, ele é. Eu gostei bastante. Só esse adendo aqui pra cinturinha, né? Eu puxaria aqui um cinto, ó. Já daria uma cinturada bem linda nele aqui, ó. Porque olha como fica mais bonito. Ai, não sei, gente. Eu acho, não sei vocês, ó. Ó, eu sei que tem muita gente que concorda comigo aí, que acinturar um vestido deixa ele muito mais maravilhoso. Mas não é obrigatório, tá? Ó, vou mostrar a estampa de pertinho pra vocês. Ó, de flor. De florzinha. Preto e branco. Lindo. Mais um look, gente. Olha esse look. Apaixonada estou. Olha essa blusinha rosa também. É versátil, viu? Já coloquei ela aqui com essa calça cargo, ó. Olha que calça linda, gente. Isso aqui é pra quem... Pra pessoas como eu, né? Que quer mais volume, ó. Tá vendo? Quando você quer mais volume, você aposta nos bolsos, tá? Tanto nas laterais, quanto na frente, quanto na bunda. Ai, quero um pouquinho mais de bunda. Aposta nos bolsos, tá? Que isso dá uma sensação de volume, né? Olha, essa calça, ela ficou maravilhosa. Mas ela poderia ser um pouquinho menor pra ficar mais ajustada no meu corpo. E se ela fosse, eu ia levar, gente. Porque essa... Eu tô procurando uma calça assim, ó. Faz muito tempo, mas não deu certo. Essa aqui ficou larga. Olha isso, que triste. Mas que é maravilhosa, é. R$259,90. É uma calça cargo, mas num tecido bem... Lembrando couro, sabe? Couro fake. Ó. Muito linda, muito elegante. Apesar dela ser uma calça cargo, você consegue usar ela com várias roupas diferentes e fazer looks elegantes. Porque ela tá muito bonita. O corte, o tecido, né? Apesar dos bolsos serem um pouquinho, né? Mais casuais aí, vamos dizer assim. A gente consegue combinar com peças mais elegantes. Porque o tecido dela e o corte dela é muito bom, sabe? É muito bonito. Eu gostei bastante. Pena que ficou grande pra mim. Ah, não, gente. Tô triste. A blusinha, R$119,00, tá? Mas olha que combinação. Mais um look. Gente, olha esse vestido. Que coisa mais linda. Estou me sentindo muito mulheres ricas. Olha isso. Combinei com um mocassin laranja, porque ele é marrom, né? Ó, o vestido dele é marrom. Então eu combinei com um mocassin laranja. Eu achei que deu super certo. Olha que bacana que ficou essa combinação. Linda. Na verdade, ele é um marrom puxado pro vinho, assim, sabe? Mas é maravilhoso. Tem esses botões forrados aqui, ó. Da mesma cor do tecido. Que traz super uma elegância. E aqui, ó, ele é mais fofinho. Tá vendo que ele tem umas pregas? Então ele fica mais fofinho aqui na parte de cima. E dá pra dar uma cinturada bem legal. Nossa, eu amei este vestido. Quero saber o que vocês acharam dele. Ele tá bem bonito. Olha essa manga, ó. Olha a manga. Cumprimento lindo. Essa fenda aqui embaixo. Super moderno. Gostei bastante. Tá super aprovado pra mim, gente. Ó, não está na minha paleta de cores, pra variar um pouco, né? Mas eu usaria, eu compraria essa briga, né, menina? Tudo bom? Muito lindo, ó. Tá com essa pegada já, mais de outono e inverno 2021, né? Com essas... Tipo aqui, ó. Essas pregas, né? Pegando volume. Coisa mais linda. E os botões, né? É isso, gente. Quando os botões aqui, ó, são da mesma cor do tecido que é feita a roupa, fica muito mais elegante, né? Fica muito mais bonito. Gostaram? Um look super elegante, hein? Vamos combinar. Muito mulher de negócios, hein, gente? Olha só. Gostei muito. Essas calças estão super em alta. Eu queria muito comprar uma calça dessa pra mim, mas olha aqui. O tamanho dá 34. Teria que ser 32 ou XXS pra mim. Eu vou ver se eu acho uma menor aqui na Zara agora, pra ver se eu consigo, né, comprar uma. Porque eu tô louca atrás de uma. Mas como faz quando fica grande assim? Mas é maravilhosa. E eu não sei o preço. Esqueci de olhar o preço. Porque eu sei que vocês vão saber o preço, né? Não é uma calça barata. Aqui ela tá R$259. Não é uma calça barata em lugar nenhum, tá, gente? E essa blusinha preta maravilhosa. Ai, nossa. Sem nem o que dizer. Ó. De golinha. Eu já provei essa blusa com outro look. Não sei se tá nesse provador, se tá no outro. Olha que linda. Com esses botõezinhos. Coloquei ela por dentro. E combinei com um salto, tá? E o sapato você escolhe qual você quer, né? E essa blusinha, ela tava sem preço mesmo. Não tem preço. Tipo, eu peguei ela sem preço. Mas olha que lindo que ficou essa combinação. É assim, gente. Tipo, se eu pudesse eu andava assim todo dia. Mas aqui em Belém é impossível. Por quê? Sol demais, quente demais. Não tem como. Então é isso, meus amores. Mais um vídeo finalizado com sucesso pra vocês. De provador da Zara. Com looks incríveis. Com looks maravilhosos. Ai, meu Deus, gente. Sério. É difícil eu não gostar de algum look. Vocês viram? Provador difícil esse da Zara. Eu vou falar pra vocês. Mas assim, não posso negar que tem muita coisa linda. Tem algumas coisas que não são o meu estilo. Sempre, né? Claro. Mas eu sempre trago os looks pra mostrar pra vocês. Eu acho que isso que importa. Porque a gente tem aqui diversas mulheres. Diversos estilos. Várias pessoas diferentes. Cada uma na sua individualidade. Na sua personalidade. Na sua essência. Não é verdade. Então eu trago o look pra todo mundo. Pra vocês entenderem aí um pouquinho de... Do que tá na moda. Do que faz sentido pra vocês. Tá bom? Se não faz sentido, tem problema não. Não é esse o objetivo do vídeo, tá? Ah, e pensa assim. Às vezes tem algum look, alguma coisa que eu mostro aí. E que você já tem em casa. Olha que maravilha. Ó, aquele negócio lá que tá guardado, esquecido. Aí você lembra. Pô, esse trenzinho aqui que eu usei um dia. Posso usar o outro de novo. Tá vendo? Já fica assim, né? Uma dica aí pra vocês. Tá bom, meus amores? Olha só. Não se esqueçam que a gente tem vídeo todos os dias aqui no canal. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Onze da manhã, tá? Vídeo novo todo santo dia neste canal. Então eu espero vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou do vídeo, clica no gostei aí pra mim. Se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve porque eu quero ver você mais vezes por aqui, tá bom? Obrigada pela companhia, meus amores. Um beijo bem grande. E até o próximo vídeo. Tchau.